É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira De uma ave no céu, de uma ave no chão Eu me agato uma fonte e um pedaço de pão Em o fundo do poço, o fim do caminho No rosto, o desgosto, um pouco sozinho A spear, a speck, a stake, a nail It's a drip, it's a drop, it's the end of the tale The dew on the leaf and the morning light The shot of a gun in the dead of the night A mile, a must, a crust, a bump It's the will to survive, it's a jolt, it's a jump A blueprint of a house, a body in bed A car stuck in the mud, it's the mud, it's the mud A fish, a flash, a wish, a wing It's a hawk, it's a dove, it's the promise of spring And the river bank sings of the waters of March It's the end of despair, it's the joy in your heart The wind, it's a natural E pau, e pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É uma cobra e um pau, é João e José É um espinho na mão, é um corte em pé São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração Tujjhe dêk, dêk, sona Tujjhe dêk, dêk, sona Tujjhe dêk, dêk, sona Tujjhe dêk, dêk, sona Tujhye Dekh Kar Hai Jega Na Menei Ye Zindh Gani Sang Tere Bitaani Tujh Menei Basi Hai Merei Jahan Hai Jia Dhađk Dhađk Jia Dhađk Dhađk Jia Dhađk Dhađk Jai Kab Se Hai Dil Menei Merei Arma Kei Nang Kei Kab Se Hai Dil Menei Merei Arma Kei Nang Kei Dhaja Dhađk Dhađk Jia, dhđk, dhđk, 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 jia, dhđk, dhđ A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL